Vamos então começar com o nosso aquecimento. Vamos aumentar a nossa frequência cardíaca e a nossa temperatura corporal para prepararmos o nosso corpo para os exercícios que vêm a seguir. Vamos lá então? Vamos ter 4 exercícios. Vamos realizar cada exercício durante 30 segundos. Ok? Vamos lá então? Ora, começamos por inspirar, sobrar-se, expira, desce, mais uma, expira, desce, olha, começamos a correr no lugar. Vamos lá? Opa! Olha o braço, movimento de braços. Corrida ligeira para começarmos, está bem? Vamos lá? Tenta, a cada exercição, aumentamos a nossa amplitude. Olha, parou? Segundo exercício, pés da largura da anca, vamos agachar. Valeu e tal. Preparar? 2, 1, bora. Sobe. Peso para o calcanhar, aperta o glúteo na subida. Tenta, a cada exercição, ir um pouquinho mais abaixo. Estamos só a esquecer, para já. Deita fora cá em cima. Enca bem lá para trás. Stop. Olha, terceiro exercício. Vamos aumentar o nosso batimento cardíaco. Aqui, vamos fazer jumping jacks. Bora lá? Opa! Afastamos braços e pernas. Com opção, fica aqui. Está tudo bem? Vamos lá? Quem puder, vem comigo aqui nos palcos. Vamos ver, pernas, a aquecer. Vamos lá? 2, 1, parou? Quarto exercício, daqui, avança, posição de prancha e estoma para trás. Bora lá? Encaixa bem os ombros. Afasta das orelhas. Aperta bem a abdominal. Aperta glúteo. E sobe. Opção. Mantém os joelhos no chão. E volta para trás. Bora lá? Estabilita bem os ombros. E aí? Estabilita bem os ombros. Descansa um pouquinho. Voltamos ao primeiro exercício. Bem, esta é a sequência Vamos lá Já estamos mais quentes agora Tente a tocar com o calcanhar nos glúteos Vamos lá Olha, quem não puder saltar Pode fazer só isto Ou aqui Sim Está tudo bem Vamos lá 3, 2, 1 Descanse um pouquinho Ajusta para a posição de agachamento Pés à largura da anca Pés ligeiramente a ponta para fora Vamos lá baixo Olha, nesta segunda volta Tente ir um pouquinho mais lá baixo Olha bem para a frente Tente acompanhar Ok? Podem fazer o concebido Ou mais rápido Ou ligeiramente mais devagar Vamos lá Mantenha a coluna bem longa 2, 1 Descansa um pouco Vamos lá, já estamos quase quase prontos Para a segunda deitada Olha, vamos aqui Já sabem a vossa opção Ou com palco Ou aqui, sem palco Não tem problema O importante é mexermos-nos Com segurança, sempre Vamos lá Descansa bem a abdominal 3, 2, 1 Descansa um pouquinho Vamos à minhoca Último exercício Siga Nesta volta Podem sentar Fazer mais rápido Agachamos E avançamos Para a prancha E recua Para trás Vamos lá Vamos lá Andar Boa Descansamos Boa Aquecimento Dá feito Ok? Eu já estou mais quente Espero que vocês aí também estejam Bem mais quentes E preparados Para a fase fundamental Do nosso treino Vamos lá Vamos então Para a nossa fase fundamental Da nossa aula Vamos fazer Um exercício de força Com exercício Mais de cardio Cada conjunto De dois exercícios Vamos fazer Três voltas Trinta segundos De movimento De exercício Quinte segundos Para descansarmos Bora lá Precisamos De material Um tapete Ou um colchão E vamos então começar Sim? Tudo preparado? Vamos lá Então Olha Primeiro exercício Jumping jacks Ok? Como fizemos No nosso aquecimento Vamos lá Preparamos Dois Um Let's go O nosso exercício De cardio Começa por aqui Ok? Jumping jacks Ou polichinete Já sabem A vossa opção É sempre esta Sem salto Ok? Vamos lá Agora sim Vamos começar a bombar Cada um Faz ao seu ritmo Não tem problema Pode ir mais devagar Ou mais rápido Dois Um Descansa Segundo exercício Flexões E mão Alinha com o ombro Vamos abaixo Sobe Vamos lá Três Dois Um Nação Feito Em direção ao chão Dobra-se o dobil Estica bem cá em cima Opção Mantém os joelhos no chão Ou quem quiser desaccar Tira os joelhos E vai bem lá abaixo Olha Deita Ás de fora Cá para cima Descansa Primeira volta Está completa Mais duas Ok? Vamos lá Já sabem a sequência Dois Um Let's go Agora sim Podem vir mais rápido comigo Olha lá Olha Aperta bem abdominal Vossas costas Direitas Sim Nada de Curvar-me para a frente Vamos lá Dois Um Descansa Vamos lá Seguimos Flexões Preparamos a posição Três Dois Um Andar Olha Cotobelo Aponta Bem lá Para trás Aperta bem abdominal Quero costas bem longas Não puderem ir muito lá abaixo Não tem mal Senta Aqui Sobe Sobe E Sobe Dois Um Descansa Mais uma volta É a última Desses dois exercícios E nada a mais Respira Relaxa Coração Três Dois Um Puxa Puxa Siga Siga Metade Já foi Capricha agora Sim São os últimos segundos Dois 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 Três Dois Um Descansa Siga para as flexões São as últimas flexões que fazem hoje Está bem? Prometo Vamos lá Repara Let's go Já está a gostar Cinco segundos Estamos a metade do tempo Aguenta Vamos Dois Três Segundos Três Dois Um Ui Olha Mais um conjunto de dois exercícios Vamos lá Começamos com o burpee Daqui Vamos abaixo E salta cá em cima Três Dois Um Let's go E Salta Vem para a prancha E salta cá em cima Opção Passo lá atrás Volta cá à frente Sobe Sim? Esta é a opção Sem salto Com salto Vem comigo Ui Encaixa Vem os ombros Lá para trás Descansa Também andamos costas agora Barriga para baixo Daqui Estende os braços lá à frente Aperte o glúteo Sobe o tronco Ui Opção Mantenha as mãos Mais cá à frente Um Sobe Dez 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 Basta retirar ombro Do colchão Ok? Descansa Aperta bem os vossos glúteos Estende o tronco Cá em cima Voltamos ao colchão Descansa Uma volta Sim? Mais duas Vamos lá Já conhece os movimentos Siga Três Dois Um Bora lá Ui Já sabe a opção Olha aqui Encaixa bem o ombro Maloneada Sim? Volta cá acima E salta Dez Segundos Siga Três Dois Um Bora pro chão Lá Pra vocês verem bem De aqui Três Dois Um Sobe o tronco Aperta bem o vago E o tronco Vem cá acima Três Dois Um Descansa Vamos lá Vamos lá Não para agora Vamos lá Siga É a última volta Se estiver muito intenso Mais calma Aqui Ok? Não há problema Não podem saltar Há opções Para todos E Vem em cima Três Dois Um Siga Vamos lá Trabalhamos bem O lombar Costas Deita no chão Barriga para baixo Uma Os mãos mais próximos Ao vosso tronco Deito Subimos Deitamos Deitamos De fora Na subida Olha As mãos Não estão a empurrar o chão Quero força Na lombar Ok? Sobe o tronco Dois Um Descansamos Um minuto Para descansarmos Aproveitar Limpamos o suor Bebe a água Hidrata Ok? Já estamos bem mais quentes Já estou a sentir Que estou a trabalhar Espero que vocês aí também Já sintam Coração Coração Bate bem forte Olha Voltando pela casa Ok? Não parem completamente Vamos fazer agora Mais Quatro exercícios Três voltas Cada conjunto De dois Sim? Primeiro Primeiro conjunto Vamos fazer Skipping Ok? Podemos aumentar A intensidade Do joelho Mais cá para cima Ou mais cá em baixo Para vocês escolhem A vossa opção Skipping E depois Agachamento Ok? Começamos por aqui Depois Já vos explico O que é que Os outros dois exercícios Vamos fazer Ok? Bora lá Estamos quase Vou meter a música Novamente Vamos lá Preparamos Vamos a isso Sim? Três Dois Um Siga Olhem os braços Acompanhem o movimento Vamos lá Joelho Vem cá para cima Opa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puxa mais pelo joelho Vamos Três Dois Um Recupera Vamos Trabalhar bem as nossas coxas Glúteos Pés na largura da anca Pés ligeiramente a apontar para fora Vamos lá Baixo Sobre Olha Peso Para o calcanhar Sobre E aperta glúteo Abdominal bem ativo Tente aí Um pouco lá mais abaixo Confira Olhem os joelhos Alinhados por os pontos dos pés Sim Vamos lá Dois Um Descansamos Uma volta está feita Duas mais Prepara Olha Desafio para vocês Vamos agora fazer com o joelho mais cá para cima Vamos primeiro Dois Um Siga Joelho bem mais alto agora Olha Quem não pudesse saltitar Faz aqui Como se estivéssemos a marchar Sim Joelho mais cá para cima Um Menor amplitude Está tudo bem Vamos lá Siga Dez segundos Olha barato Olha barato Dois Um Recupera Está difícil Juntos vamos conseguir Bora lá Agachamento Prepara para a posição Dois Um Vamos lá Olha Enca Vai lá para trás E volta cá Acima Quando quiséssemos Sentar Numa cadeira Não deixe os vossos joelhos Laçarem para dentro Sim Ative bem Abductores Descansa Última volta É a última Prepara Olha na última Quero joelho lá para cima outra vez Vamos lá Siga É a última É a última Últimos segundos Estamos andando o caminho Não desiste agora Anda 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 Aguenta Aguenta Dois Um Descansa Descansa Vamos lá Agachamento Siga Siga Aguenta Aguenta Perto Abdominal Vamos lá Olha São os últimos 30 segundos Agachamento Inspira Cá baixo Expira Sobe Deita fora Na subida E siga comigo Está toda desvaneada Vamos lá Três Dois Um Top Olha Último conjunto De dois exercícios Mountain climbers Aqui Joelhos ao peito Ok Vai lá Siga Traz os joelhos ao peito Encaixa bem o ombro Mãos alinhadas Debaixo dos ombros Vamos lá Opção Puxa aqui Aguenta Aguenta Respira Três Dois Um O pé Segundo exercício Prancha Daqui Antebraço No chão No chão No chão Fica cá em cima Aperta bem o abdominal Aperta glúteos Costas longas Opção Mantém os joelhos no chão Ok E mantém os joelhos Querem as vossas costas Bem direitinhas Quem puder Aguenta comigo cá em cima Vamos lá Dois Um Uh Vamos Ráulho Mountain climbers Dois do peito Para lá Prepara Siga Ui Já é isto Vamos Olha para o chão Aguenta Estabiliza bem Abdominal Ok E aperta o rabo Três Dois Dois Um Recupera Ai senhores Vamos para a brancha Olha Trabalhamos aqui Essencialmente Abdominal Ok Estabilidade do ombro Façamos ombros Das novas orelhas Gostas Gostas Bem direitas Olhamos para baixo Vamos lá Aguenta Três Dois Um Descansou É a última volta Estamos quase prontos Para irmos para os alongamentos Vamos lá Siga para cá Olha Estamos juntos agora É o fim Vamos Vamos lá Estamos mesmo a terminar Deem tudo agora Agora é o momento para darem tudo Vamos lá Cinco segundos Faltam Aguenta Aguenta Está quase Bora Três Dois Um Ai Últimos trinta segundos Vamos lá Vamos lá Siga Prepara Anda Vamos lá Não desiste agora Siga Olha Aproveita Respira O céu Ficamos aqui Pé Peso Já para a frente Para os vossos braços Cinco segundos apenas Três Dois Um Parou Uh Parou tudo Vamos lá Está na hora de descansar Olha Vamos Relaxar Anda Anda pela casa Recupera Aproveita Hidrata novamente Limpa o floor Muito bom treino Malsa Muito bom treino Se vocês iam em casa Estão assim como eu Espero que sim Se não fizeram pouco Estes tranches são um bocadinho mais intensos Mas vão adaptando as opções para vocês Ok Se estão agora a começar Comecem mais devagar Ou têm pelas opções mais fáceis Ok Está tudo bem Desde que o façam E façam a segurança Não tem problema nenhum Ok Olha Não para completamente Anda aí pela casa Vai relaxando os braços E vamos para os nossos alongamentos Sim Vamos lá então Daqui Perna direita Calcanhar cá atrás Mão na anca Ou agarra Uma cadeira Ou na parede Mantenha o equilíbrio Mantenha os olhos mais próximos Mantenha os olhos mais próximos Alonga bem a coxa Trocamos Vamos lá Agora sim é o momento Para acalmarmos O nosso coração Excelente trabalho Que vocês hoje fizeram Espero que tenham gostado Para só A joelha em cima Troca Traz o outro joelho E a direita Baixa Saia daqui Vamos lá Baixo Vai para o que conseguir Mantenha os joelhos Esticados Quanto vai alongar A parte posterior As nossas pernas Volta devagarinho cá a cima Graça a abertura Ora daqui Vamos lá Baixo Deitamos Vamos ir para baixo Mãos baixos dos ombros Inspira Deita Ar fora Sobe o tronco Vem cá a cima Aperta bem os glúteos Se tiver algum problema Na lombar Limita A amplitude do movimento Mas não é mais quem mais Alonga bem O abdominal Vem abaixo Senta-se Sobre os calcanhares Seis Aperta bem os glúteos Seis Aperta bem os glúteos Flexe Flexe Ligeiramente o coto Aperta bem o peito Junta o mão Quarta-se lá atrás Senta alongar o peito E o ombro Delce doido anterior Cá a frente Abraçamos Flexe o tronco Volta cá a cima Volta cá a cima Olhe Sobra Abraços Agarra O seu nível O seu nível Empurra Para baixo Tenta alongar O tríceps Ouve o movimento O tríceps É alongar Lugamos Alonga bem Outro lado Subimos Subimos Comenta mãos Atrás da cabeça Queixo junto ao peito Olha Mãos Mãos Cá a trás Olha Para o teto Abre bem o peito Está tão bem Volta-se À frente Subimos Vagarinho Solta 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 Olha Inspira Solta Abraços Expira Desce Solta Lugadinho Mais uma Inspira Bem Expira Desce Vai lá Abraço Subimos Uma salva de palmas Para vocês Muito Obrigada Por ter estado presente aqui Comigo Comigo Espero Tenham Ficado Bem Encafados Como eu Sim Voltamos Para uma próxima Tchau 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 Tchau